Hey beauties! Nunca vos aconteceu uma sombra das vossas cair ao chão e ficar assim neste estado toda partida? E vocês acharem que se calhar têm mesmo que comprar outra? Então hoje tenho a solução para vocês. Se quiserem saber, é só acompanhar o vídeo. Vão necessitar da sombra colorada, do álcool, de um papel absorvente e de uma espátula. É só abrir então a vossa sombra, em que tem os pedaços colorados e agarrarem na espátula e partirem esses pedacinhos até ficar em pó. Mesmo tudo, tudo, tudo do produto ficar em pó, em que vocês também podem utilizar como sombra solta, não é? Mas neste caso vamos fazer uma sombra normal e é só mesmo esmigalhar ao máximo. E é este o aspecto pretendido para então passarmos à recuperação da sombra. Para isso é agarrar no álcool, álcool etílico, porque ele vai evaporar ao longo do tempo. E vão colocando um bocadinho de álcool em cima do pó da sombra. Depois é agarrar na espátula e ir mexendo até fazer uma espécie de papa. Vocês vão reparar, vão sempre necessitar de colocar um pouco mais de álcool. Eu aconselho a porem aos pouquinhos, para então conseguirem a papa pretendida de todo o produto. Agora sim, já temos uma massa bastante consistente, como podem ver. E agora é somente ocupar todo o espaço do recipiente. Se vocês não tiverem produto suficiente, deixem então num canto, por exemplo assim a meio, que dá para vocês poderem utilizar a sombra à vontade. E é com este aspecto que fica a nossa sombra construída. Agora só falta mesmo absorver todo o álcool que nela existe. Para isso agarramos o papel absorvente. Eu estou a utilizar duas folhas de papel higiênico. E faz expressão, eu prefiro fazer primeiro com a espátula e depois com o dedo, para ter a certeza que foi tudo absorvido. Após tirar todo o excesso, é somente retirar então o papel absorvente. E é com este aspecto que fica a nossa sombra. Depois é só retirar a sujidade, o excesso de sombra que ficou no rebordo. E temos então a nossa sombra pronta. É só secar, deixem ao sol talvez. Eu prefiro esperar um dia e depois fica impecável e podem utilizar à vontade.